Olá! Estamos começando com mais um conteúdo fresquinho aqui no canal Andréia Moraes e o conteúdo toda quarta às 12 horas tem estreia exclusiva pra você que tá inscrito aqui no canal. Mas se você ainda não tá inscrito, você não vai perder a oportunidade, né? Vai aproveitar pra se inscrever pra na próxima quarta você conferir de perto, sendo um dos primeiros a conferir todo o conteúdo que eu publico e estreia aqui às quartas às 12 horas. Então você não vai ficar de fora dessa agora não, porque agora você vai assistir o conteúdo, não é? Mas assim que você assistir todo esse conteúdo, tenho certeza que você vai curtir, vai deixar a sua curtida, vai fazer a sua inscrição e vai compartilhar esse conteúdo, porque tudo que é bom é preciso ser compartilhado. Assim como eu compartilho com você todo o meu conhecimento e toda a minha filosofia de vida. É pra isso que eu estou aqui nesta quarta-feira, pra passar pra você o conteúdo de hoje que é sobre exclusividade. Sim, hoje nós vamos refletir sobre a importância da exclusividade, lembrando que ser exclusiva não te faz melhor nem pior do que a outra pessoa. Então vamos lá, como isso Andréia? Ser exclusiva não é melhor? Sim, porque ser exclusiva é ser única, é ser singular, é ser você, mas não é melhor ou pior, é simplesmente você, exclusiva, única. Como isso? Porque você é única, você não é cópia. Toda cópia, sim, é pior do que a original, mas quando você é original, você é única, você é exclusiva, não tem como você ser melhor ou pior, porque cada uma de nós temos as nossas exclusividades, sim, cada uma de nós somos excelente em alguma coisa. Mas não me faz ser melhor do que a outra, porque a outra tem exclusividade e habilidades em outras funções, diferentes das minhas, ou iguais as minhas, mas com outro foco. O que vale é que cada uma de nós temos as nossas exclusividades. Mordi a bochecha? Já mordi a bochecha? Eu já. Pois é, uma exclusividade. Morder a bochecha, eu costumo morder a bochecha sempre. Não machucou não. Mas enfim, então nós precisamos, voltando ao conteúdo, gente, é assim mesmo, a gente conversa, é um bate-papo, uma reflexão, e eu gosto de compartilhar todo esse sentimento, toda essa minha autenticidade. Eu sou exclusiva, eu sou única, eu sou singular, e você também é. Você também é exclusiva, você é única, é singular, e você é capaz de conseguir ser sucesso, porque cada uma de nós, com a nossa exclusividade, com a nossa singularidade, somos. Então, ser você é ser sucesso. Para isso, é preciso acreditar e confiar que é possível. Sim, é possível ser sucesso. Como? Sendo você. Uma técnica muito útil, que é a técnica do Ikigai, que eu já compartilhei aqui em outros vídeos, vocês podem conferir por aí. Faz uma maratona no Sucesso é Ser Você, e você vai conferir, falando sobre o Ikigai. Eu não me recordo agora para poder marcar aqui para vocês, mas vou ver se consigo, de alguma forma, deixar, de repente, na descrição. Aliás, leia a descrição desse vídeo, que sempre tem muitas informações úteis, como, por exemplo, o endereço do Instagram, que você pode me seguir lá, onde eu publico conteúdo diariamente para você, nos Stories, em Reels, no IGTV. Então, você pode se inscrever lá, ou melhor, me seguir lá pelo Instagram. Mas, se você quiser, temos também lá pelo Telegram. Isso. E se você quiser ouvir, você pode ouvir pelo podcast conteúdos exclusivos, feito especialmente para você. Sim, porque sucesso é ser você. E para isso, é preciso ser. Então, bora ser? Bora valorizar todas as suas qualidades? Bora resgatar tudo que você tem de melhor? Colocar para fora? Mostrar para todos? Sim, vamos mostrar toda a sua exclusividade. Mas, Andréia, existe uma amiga minha que tem uma qualidade que eu admiro demais, e eu queria essa qualidade para mim. Você pode? Quando a gente observa o outro e admira uma coisa, uma qualidade, uma habilidade boa que essa pessoa tem, que nós queríamos ter, é só a gente buscar lá no fundinho, praticar, exercitar e melhorar. Por exemplo, no meu livro Qualidades Adormecidas ABC das Qualidades, eu falo sobre a importância de resgatar, de praticar, de exercitar todas as nossas qualidades, de despertar essas qualidades que estão adormecidas. E, às vezes, eu me encontro com algumas qualidades que eu não tenho. Eu não tenho todas as qualidades, eu acho que se eu fosse perfeita com todas as qualidades, eu não estaria aqui, estaria bem acima, bem superior, em outro plano. Mas, nós estamos aqui no mesmo plano, porque todos nós estamos aqui para aprender a cada dia. Então, nós precisamos exercitar todas as qualidades que temos, precisamos praticar. E as que não temos, precisamos exercitar, para quê? Para que possamos adquiri-las. Por exemplo, eu sempre falo isso aqui, acho que eu já não vou mudar, já não vai ser mais essa, a gentileza. Eu sou uma pessoa que não domino muito a gentileza, mas eu exercito diariamente a gentileza. E, por conta disso, diversas pessoas já me falaram, elogiaram o fato de eu ser gentil. E isso me deixou muito feliz, porque é uma qualidade que eu não tinha, mas que eu, de tanto exercitá-la, está sendo, vamos dizer, enaltecida, está aparecendo. Então, com isso, eu recebo elogios de outras pessoas de que sou gentil. Então, é uma qualidade que eu exerci para poder ser gentil, porque é uma qualidade que eu acho útil para a gente conviver em sociedade. Agora, eu preciso exercitar outras qualidades. E é assim que a gente vai fazendo, é assim que a nossa vida vai fluindo, e vamos nos construindo e nos transformando. É necessário a gente entender que é preciso aceitar as mudanças. Porque as mudanças são bem-vindas, sim, elas existem para nos fazerem melhor, para que a gente possa nos transformar, que cada dia possamos oferecer o melhor de nós. Porque o que é viver em sociedade, além de oferecer o melhor, ter o respeito ao próximo, buscar melhorar a cada dia e ser sucesso. Como eu estava falando lá no início, que eu aproveitei para falar de outras coisas, sobre o Ikigai, que eu já abordei aqui em outros conteúdos, em outros vídeos que vocês podem maratonar e encontrar por aí. O Ikigai é uma sabedoria japonesa, é um conceito japonês, em que eles despertam dentro de cada um deles, encontram o verdadeiro ser, o motivo de buscar e de ser cada vez mais o que nós temos de melhor. E para isso eles fazem algumas perguntas, um ciclo de perguntas, onde você vai encontrar o seu verdadeiro eu. E a primeira pergunta é, o que você gosta de fazer? Aí você se responde, né? O que eu gosto de fazer? Depois você vai se perguntar o que você gosta de fazer e você faz melhor. Dentro de todas as qualidades que você tem, certamente você tem uma que faz ainda melhor e você gosta de fazê-la. Depois você se pergunta se o que você gosta de fazer e faz melhor, você pode vender. E depois a última pergunta é, se você gosta de fazer, faz melhor, pode vender e pode ajudar ao mundo, ajudar as outras pessoas. Então, essa qualidade é o seu verdadeiro eu. É o que você gosta de fazer. É no que você tem que investir. É no que você tem que exercitar, praticar, se preparar ainda mais. Ter o comprometimento de realizar. Eu falo sempre sobre isso, né? Sobre essa importância de você ser você, sem você ter a necessidade de criar máscara, de vestir uma máscara, para poder agradar ou fazer parte de alguma tribo. O fato de ser você não é na forma de ser sem aceitar as mudanças. É de ser você do jeitinho que você é. Obviamente que tentando ser melhor a cada dia e de que entender, de que você tem que entender que o fato de ser você é fazer as melhores escolhas. é saber e acreditar que precisamos escolher. E em cada escolha existe uma renúncia. Então, quando você escolhe fazer o que gosta de fazer, quando você escolhe fazer o que você faz melhor, certamente fica mais fácil as renúncias. Obviamente que, André, então só vou fazer a partir de hoje tudo que eu gosto de fazer? Às vezes não. Às vezes haverá necessidade de você fazer alguma coisa que você nem gosta tanto, mas naquele momento é preciso para que você possa adquirir mais experiência ou que possa se preparar para quando chegar o momento certo, você poder exercitar somente o que você gosta de fazer e com propriedade, com conhecimento. Então, é preciso ter comprometimento, preparação, foco e perseverança. Lembrando que é preciso também ter a resiliência para se levantar, se erguer, encontrar a solução para os problemas que surgem no caminho e seguir a sua caminhada. sabendo que a cada dia você pode fazer melhor, sendo exclusiva, mas nunca melhor nem pior do que outra pessoa. Faça a sua estrela brilhar mais forte, sem apagar a do outro. Assim é a vida. Assim você vai seguir e encontrar sempre a felicidade. porque quando fazemos o que gostamos, quando pensamos somente no bem, quando desejamos fazer o bem, sem olhar a quem, e quando nos colocamos no lugar do outro, evitando fazer com o outro o que não gostaria que fizesse conosco, certamente você vai seguir na sua caminhada muito mais leve, muito mais tranquila, vai dormir com a cabecinha, com a consciência tranquila no seu travesseiro e assim conseguir ser única, exclusiva e realizar todos os seus sonhos. Porque afinal de contas o sucesso é ser você. E para ser você, você precisa acreditar em você. Você precisa se amar. você precisa entender que você é a responsável por tudo que você escolher. Já dizia o pequeno príncipe, né? Tu és responsável por tudo que cativas. E o necessário está invisível aos olhos. Só podemos ver o bem com o coração. então seja exclusiva e lembre-se exclusividade não é ser melhor nem pior. Somos iguais dentro das nossas diferenças porque cada um tem a sua habilidade, o seu dom, a sua missão. Encontre a sua missão e siga o seu caminho para a caminhada, chegar no final e encontrar tudo que você plantou. E lembrar que o que foi plantado só te traz gratidão, alegria, prazer. e se por um acaso alguma planta que você deixou lá no passado não foi muito legal, transforme, conserte e siga o caminho porque a caminhada é sua. A gente só guarda o que a gente gosta. Então não guarde nenhuma mágoa, nem nenhum erro. Conserte. e siga em frente. Beijo! Seja exclusiva. Sim! Afinal de contas, todos somos. Ninguém melhor nem pior, mas exclusivos. Até quarta. Às 12 horas. Espero você aqui. Agora pode curtir se você gostou e aproveitar pra compartilhar com todas as pessoas que você gosta e quer bem. E lembre-se, faça a sua inscrição que eu tô esperando você aqui na quarta-feira que vem. Beijo! tchau! Tchau!